Fala aí Igor E aí? Tá fazendo seca hoje? Não sei se eu tinha gravado o negócio, o negócio atrapalhou E aí Zói? Choveu? Tá bom meu filho, tá bom, estamos trabalhando Choveu, né? Estamos na luta do dia a dia, para quem é melhor, né? Foi, rapaz, tá bom demais O sol desde abril chegou É, não se acabou Choveu trovada A terra molhou A rama brotou O cavalo embordou Vai haver vaqueada Olha quem tá ali também, ó E depois que choveu A rama cresceu E o sertão se encheu De flor perfumada A gente só vê Boi bravo correr E é esse o prazer Da sertaneada É isto aí É isto aí O que, rapaz? O que que tá fazendo aqui? O que quebrou de novo Mas é que ele puxa Aí não precisa dar isso quieto não, porra É só dar o nó e puxar pra trás Ela faz tac Já amarrou já Já amarrou? Então tá bom Aqui, eu mesmo desenhar Aqui, ó Tem que enrolar Corre enrolar, rapaz Faz bem feito É, a briga aqui tá acirrada É o pai brigando Marrofil Quem é que sabe fazer mais cerca E ninguém sabe o que acontece na vida não Eu acho que eu ainda sou mais shampoo aí Ainda sou mais shampoo aí Nessa cerca aí Bom dia Tudo bom? Graças a Deus, tudo bom sim Ah, então Então tá Mocinho Olha o que quiser que fica outro fio aí, ó Pois é, galera Tá aqui na labuta aqui Os meninos hoje aqui No ar do Igor aqui Fazendo a seica Bico tá ali também E aí, Bico Tudo bom? Só o meu da pipoca Então tá bom Bota um pouquinho pra aí O que? O que bichinho idiota Pode cavar, pode cavar Tem um ano, senhor É que eu fiz seca, viu Um ano Tem um ano o que? Já, pode puxar Tá garantido? Rapaz, o que eu fiz tá garantido Agora tem mesmo de emenda Depois de esticar isso, rapaz Depois de esticar Pra nós ganhar o tombo Tem emenda demais Nessa filha não, Bico Eu vou pra boa na enxada Lá na enxada que me tirou Foi seu herpido Foi, né? Foi Cara, daqui eu tive uma escola bem feita Oi Oi Eu não tô ensinando não Se passasse pro lado de casa Falar o que eu fiz Se ele tá limpando lá fora Como é que ele vai passar pra dentro? Depois eu dou uma limpar por dentro Mas rapaz Não, não tem água aqui Pra ninguém mergulhar O cara vai mergulhar na terra Tu é doido? É E quem é cavar chão? Já pode puxar lá Eu ajudo o seu carro E quem é cavar chão Pra estar mergulhando em terra Xampu Cega aí, Bico Esse fio aqui, ó Vai, Xampu Passa o lado de cá, amor Segura Mocinho Vai, Zoiza Estiga lá, Zoiza Tu soube? Vai, Zoza Eu já dei risada Essas semanas Eu já dei risada Essa semana de mocinho Mocinho? Eu não aguento andar na roça Olha, só faço cagada também Tem óbvio que dá risada Só faço cagada Que piqueza, moocinho Jura disse Menino Ele nunca quer que Homem é homem Jura também dói Ô moça bonita Tudo bom? É Eu tô vendo Vai cortar a ponta lá Ou vai cortar tudo Puxa por lá Lá na frente Mas tem que cortar nenhum Depois corta Mocinho É O nome é moçinho Agora É Acho que passou pro outro lado É doido Que vez que tu tá aqui Por posto E não dá Foi, pô Só tá ali por dentro O arame Não dá o que, rapaz Ah, então tá bom Eu não sei Eu não sei o que Eu não sei o que é que eu faço Pega aí, bico Põe a cadena Vai ficar esse par aqui A terra tá moiada, pô Mesmo, pouco, né Tá, só não tá muito funda Mas tá moiada Mas vai chover mais, pô A temperatura é de trovoado na Bahia Final de semana aí Agora em diante É de chuva, viu Eu pensei que aqui Tinha caído um Thiago Fui no velório de Dona Jozinha Mas feirei até dez e pouco Quando chegou Eu já vou embora Como foi? Velório de quem? Dona Jozinha Jozinha é a mãe de Bahia? A mulher de Olera Foi mesmo? Faleceu? Faleceu Deixei um grampo aqui É Minha porra Deixa eu me dizer oi Para de teus aditacos Faleu cavar? Pronto Eu acho que eu sei contar, né Não, pô E aí, tá dando certo aí? Tá dando certo não Tô trabalhando certo O negócio dando certo Não existe, não Tá ligeirinho, hein Ligeiro é cavalo de corrida, meu amigo Eu sou o prestativo das coisas Ah, entendi O cavalo aí Diferenciado Aí tem o dom das palavras Acaba aqui Eu quero Agradecer a você Chafugusei Nos prestigiar seu trabalho aqui Seu serviço Trabalho profissional Viu? Deixa eu cortar aqui Pra fazer pra você É meio que não me bruxo É meio que não me bruxo É meio que é cinco É meio que não me bruxo Tá tendo que falar errado Tá bom Se eu tu bata a cara direito aí É O cara tem que falar calado Teu dedo Falar calado? Como é que fala calado? Não existe falar Não existe falar calado No pensamento você já falou alguma coisa Pra quem entende Hum Falar calado Nunca vi essa moda não, viu De falar calado Tu já viu? Não Apareceu agora Falar baixo Apareceu agora Agora sim Falar baixo Falar baixo Quem é bico 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 é bruxo Calcara Eu vou enrolar esse Pijarama aqui Quando deixa o pijarama O cara dá vontade de dedicar Quero em pé Vou enrolar esse pijarama Vou tirando Aqui na boca do meu aço Aqui tem produção Oi Comer um careiro lá No horizonte? Não Não mais vai Um careiro? Que nome é tu? Toda hora que o cara come carneiro é O negócio aqui também Ele não comeu pouco Não Comer mesmo não Comer um galo Comer um galo boido? Mas se eu comi foi galo Eu vou mentir Desculpa Tá desculpado É ver a distância lá que vem Botando e bota Daí do pau pra cá Vai botar aí mesmo Vai botar quantas linhas? Quatro? Dá quatro Sobe É mais melhor Você não pode chegar assim Para atrapalhar Vou tirar mais ele lá De lá pra cá Depois você vai tirar Para rebolar outro Eu vou botar para você Estica lá Vem carros lá Mais medindo É Esse tá bom Esse outro tá rodando No caso já pode soltar Esse para mim Que estica lá Esse outro Esse aqui Não tá esticado não Aí eu subo esse pra cima Verade E eu mostrei E eu mostrei o vídeo Que ele caiu do cavalo E o cachorro da peste Quem? O gordo Seu que ele caiu Foi porque quis E o povo não tava pensando Que ele caiu porque quis Foi Todo mundo E não teve nada a ver Não é o jeito Que ele caiu Ele desceu Da saída Ele quis Você não sabia Não é fagado Fagado o que? A cia quebrou Tu não viu o final do vídeo não? A cia quebrou pela sepa Ali ele pendeu Na hora que quebrou a cia Que a cela pendeu Ele foi pendendo Tentando se segurar E não conseguiu Ele foi de aquela voadora Foi Pois é galera Dia de cerca aqui hoje A cerca da sede do cantor Tava meio desarrumada Aí vai dar uma recalchutada nela Dá um repasse Me machuque não Me machuque não Me machuque não Eu tô fazendo buraco Não é pequeno O meu nome é pequeno? Mas tem mais prestígio Dizem que os grandes Daí são sem futuro Dá mais prejuízo Tem mais prestígio Foi Falou prejuízo Eu falei Eu disse Mas tem mais prestígio Tem mais prestígio Cl unpredictável Eram Ai eu Porque eu adic acesta É Folge Enfim Passiu Assam Mar RX Eu vou dar Mar staggering Marcia Marcia Am shin Marcia Letricine Se vocês desenrolarsem mais para o chá do cidadão logo com o verde, era melhor. Ele vai acabar subindo e vai encerrar os buracos aí. Eu disse, vocês estão lerdos demais. Não, não, não. Vamos ver, Maria. Pois é, galera. Filmando aqui o processo da cerca. Depois eu dou uma passadinha aqui quando estiver pronta. Eu dou uma mostrada a vocês aí como é que ficou, se está aprovada ou desaprovada. Vou dar um repasse. Vou dar um repasse aí, vamos ficando aí, vamos dando like, vamos se inscrevendo. Chama, chama, chama. Chama. Quem bota no microfone agora está pegando um bico de ar. Isso é pegada aqui. É verdade. Valeu meu povo. Chama. Chama. Galera. Lembra aqui fazer uma boquinha aqui ó. A impinha ó. A impinha da hora aqui. Carne do solo aqui frigida. Tem alguma coisinha aqui que tem cuscuz. A riqueza aqui não tomou de conta. E aí Zoyinho agora lembrou um caso aqui de shampoo e vai contar para vocês. Aí eu disse, não, tem que registrar esse caso aqui para eu ver como era. Como foi? Então. Eu liberei. Logo, logo quando eu casei, aí ele inventou de morar mais dentro, sabe? Fui. Aí fui tomar conta da fazenda, lá meu patrão. Só lidava com o animal. Ele não gostava de gás. Comprava as carradas de animal daqui, levava para o Maranhão. Aí um certo dia... Dá pra sair. Aí ele ligou para mim e disse, prenda a tropa aí que eu vou viajar amanhã. E quem era o tropeiro aí? Aí o shampoo me ajudava. O shampoo me ajudava. Aí um dia antes eu tinha tirado um porro que estava no meio da tropa e botei em outra roça. A Russinho era o trope de Russinho, né? Não, era um porro. Não, eu fui de Russinho. Tirei de uma roça um dia antes e botei em outra. Aí como o Toton ligou para prender a tropa, aí eu fui mandar ele prender a tropa. Eu digo, vai lá no Cisai e bota a tropa para cá. Aí ele botou no cavalo e desceu daqui para lá. Lutou, 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 lutou e chegou com a tropa. Eu digo, prendeu tudo, Zona. Shampoo. Prendeu tudo. Disse, não, só faltou o filho de Russinho. Corri, a roça toda ia atrás dele. Entrou dentro do Cisai e eu vou no canto, não vou em outra e peguei para voltar para cá e não botei. Eu digo, qual? O filho de Russinho disse sim. Eu digo, não. Porque eu tirei um pitado dessa roça que estava com uma tropa e botei na outra lá em cima. Disse, eu sei, eu sei. Não sei. Eu disse, eu fui atrás de dentro. Disse, eu sei eu fui atrás de que? Eu digo, não sei. Eu ia atrás do porro de você. Eu não fui. Aí era aquela vontade de prender aquele filho de desgraça. Não é para mentira que um corte nem estava no parque. Nem estava no parque. Não estava no parque. Foi a gente que correu, estava todo atrás do porro. Mas não era nada disso. E outro também. Mas não fez também nem trabalhar, né? Bora lá na roça. Olha, filho. Ontem eu tirei uma foto dele. Ele vira perto do corte. Depois eu saio lá, Fátima. Ele voltou. Até a época era assim mesmo. Cheguei lá com a CQT, a bastoninha. Depois voltou no meio do mundo e gritando. O cavalo está em casa, meu filho. Teu pai ele voltou para casa. Tava assim. E a bastoninha. Tem que afetar. Ele voltou para casa. Não foi, tá? É a pior. Ele voltou assim, não é? Não foi, tá? Tava assim. E a bastoninha nunca tinha que ter que... Tem que afetar. Não foi, não foi, não foi? Não foi, não foi. Aí, ele pega mais. Tava assim. Esse lado aqui, ela voltou. Aí, tato, puxar essa bastoninha. O alto e o breu, deixa eu ver. Pai a gente ficando véia, pô. A resenha é puxada Aí ó, vai ficar lá no teu botão Ele botou uma cavalgada Uma cavalgada em Pedras Alta O segundo tava lá Aí o shampoo não achou o que fazer Pegou o chapéu de couro E botou, foi assim na cabeça Eu disse, vem os vaqueiros Vem os vaqueiros aboiadores Diz que nós só queríamos aquele Encorado e amoiador Só que a veste Aí ele entrou Ele entrou e aí Um diz um verso, outro diz outro Ele diz, agora é minha hora E ele foi um verso bom Mas quando ele acabou de fazer Era um derradeiro pra dar um resultado Aí quando acabou De serra pra isso Shampoo é pra ganhar em primeiro lugar Mas vocês Eu acho que vocês não percebeu aí gente Esse povão aí Que tá todo mundo rodando ali Não percebeu como é que ele tá não? Outro não, outro não Eu achei que o verso dele sai um monte, não foi isso Vocês olham direito O chapéu dele E o povo não se ligou depois Entrou embaixo e diz, olha o chapéu dele como tá aí ó O povo deu o chapéu do couro Com a boca pra baixo E o povo deu todo mundo lá no carro O chocão, o chocão caiu E a cerveja com o fundo furado Isso aí não existe po Então já é galera Uma pausazinha aqui pra tomar um café E o café do cantor aqui é reforçado O que é café? É a dona Tati que fabricou Foi a dona Tati que fez? Tá aprovada viu dona Tati? Obrigado né E tudo bem?